Essa dicotomia, diria assim, entre o emocional e o racional. Esse é um dos grandes segredos do futebol. Porque futebol é emoção. Qual é o nosso produto? É emoção. O que nós levamos para o grande público? Emoção. Por isso que tem as grandes frustrações coletivas de torcidas, etc., protestos, etc. O futebol é um esporte coletivo, um esporte de massa, mas não exclui o homem de gravata, o empresário, o intelectual, o homem da indústria. Mas você entra num clube, entra para o futebol, ou praticando, ou você entra para dirigir. E esse é um processo sempre, o oxigênio disso é emoção. Como é que você administra uma grande empresa como é o São Paulo? Com emoção? Não. Então, você tem que estabelecer um ponto de equilíbrio entre aquilo que você vê nos gramados, que você sente nos vestiários, com o fulgor da torcida, e separar isso 30 minutos depois da razão, do racional. Porque aí você já começa a raciocinar sobre aquele que está suspenso, aquele que se machucou, a viagem, a dificuldade. Entra a razão. Como é que você administra o problema interno, as finanças? O São Paulo é um clube que tem cerca de 600 funcionários. Tem uma folha de pagamento forte, que tem companheiros de parcerias dentro do São Paulo, tem responsabilidade forte, além da responsabilidade coletiva do que eu chamo de munos público, porque nós tratamos com a grande coletividade. Essa separação, este ponto do equilíbrio, ao lado do conhecimento específico do jogo de futebol, é o que faz o norte de um clube de futebol como o São Paulo. Às vezes eu vou conversar com os atletas, estou a contar, tem o fulano de tal, ele tem um temperamento um pouco difícil, etc. Eles mesmo dizem, pode deixar que aqui ele vai se amoldar, aqui ele não vai ter o comportamento que ele tem onde ele passou, aqui ele muda. E se não mudar, ele está verificando que não é a casa dele. O que é comum hoje, é atletas que estão sendo questionados, ou tentados vir para os seus clubes, vários clubes, determinado atleta, e nós sempre fomos sendo procurados pelos seus empresários. Às vezes ele quer jogar no São Paulo. Ele está sendo procurado aqui, acolá, mas a preferência dele é o São Paulo. Mas por que isso? É por causa da estrutura, é por causa da imagem, é por causa da seriedade, é por causa da postura, etc. O atleta fala que o São Paulo é um coroamento com uma carreira que é uma carreira da vida dele, da vida dele, tem uma importância fundamental para ele, na sua vida. Mas isso tudo foi cultuado ao longo dos anos, o clube, que teve a competência dos seus homens para edificar o Morumbi. Essa é uma obra moderna até hoje, feita pelo Bila Nova Artigas, o seu arquiteto, uma figura exemplar, uma figura exemplar. que é moderna até hoje. A FIFA esteve aí conosco, os inspetores, etc., verificando, falamos assim, o Morumbi está moderno. Eu estive na Inglaterra agora, quando eu peguei o Pelé, lá assistimos o jogo junto, depois eu terei uma palestra com o empresário, e ele dizia, o Brasil é feita campeão do mundo, mas se o Brasil tivesse mais São Paulo, o futebol clube, seria dez vezes campeão do mundo. Eu fui surpreendido com essa declaração dele, mas os empresários bateram palma, reconhecendo uma coisa bonita isso. O que é isso? É a imagem do clube lá fora já. Lá fora já. Porque o futebol não tem fronteira, nós temos que ir lá fora. Nós temos que vender a nossa imagem lá. Nós já temos um acordo de mercantil com o Warner Bros. No Japão. Eu estou sendo preocupado pela Austrália. Eu tenho clubes ingleses que querem fazer parceria comigo para trocar de jovens, ensinamento, mandar técnico para eles, etc. Eu recebia um presidente, o Sheffield, da Inglaterra, uns dois meses atrás, e ele entra no nosso refis, está lá o Edu, que jogava no Arsenal. Ele falou, mas isso aqui não é do Arsenal, mas está tratando aqui no São Paulo. Aquilo deu uma postura ao São Paulo, junto àquele grande empresário. Porque lá são donos, os clubes têm donos. Maquilu. Ele disse, como o Arsenal, tem um jogador aqui no São Paulo, no Brasil tratando do joelho. Que coisa fantástica isso, para ele, que não esperava isso. Eu já entendi o que é o São Paulo. Essa coisa de imagem é muito importante. Quando você vê de jogador, você vê de emoção. Como o seu produto é emoção, você está vendendo um pedaço do seu produto. É difícil, é. Mas nós não podemos tirar o futebol brasileiro dentro do contexto do Brasil. da sua economia, do seu crescimento, como ele se situa nesse processo. Nós nada podemos contra a moeda forte, o mundo doado do futebol. Convém chorar sobre isso? Convém lamentar? Não. Isso porque isso não constrói. O que constrói é a gente saber em que nível você está, o time que você está, e como é que você equilibra esse processo. O São Paulo é, nesse sentido, as pessoas entendem como anticlimaxe, porque vende atletas. Mas o São Paulo, a militairia não paga a conta, a televisão não paga a conta, o merchandising não paga a conta. Nós fazemos um esforço enorme para encher o estádio. O Arsenal na Inglaterra, nos próximos três anos, não tem ingresso mais à venda. Custam R$ 270,00, o preço médio. Então, é outro mundo, é um mundo que se desenvolveu, muito mais antigo, etc. Então, o problema do futebol está distrito, há um problema no Brasil que chama-se distribuição de renda, poder aquisitivo, empregos. Porque o volume maior disso é o pé descalço, é o sofredor, é o mão calosa. Se o Brasil crescer consistentemente a taxas acima de 5% em 10 anos, você terá uma distribuição de renda maior nesse país. Significa o quê? Você vai ter mais torcida nos estádios. Está muito ligado uma coisa a outra. Evidente, é o poder aquisitivo. Está muito ligado a esse processo. Mas você tem que formar atletas, clubes de futebol que não tem como fazer as suas despesas, faça as suas despesas mensais. Você tem que trazer jogador da base, tem que formá-lo. O São Paulo tem hoje, seguramente, uma das melhores coisas que tem no mundo do futebol, que é a sua formação. Nós temos a responsabilidade de dizer que o nosso projeto é daqui a dois anos, depois da temporada de 2008, 2009, a temporada de 2010, não precisarmos mais contratar jogadores. Fora aquelas exceções que surgiu um garoto lá, etc., não precisarmos. Nós vamos formá-los. Nós vamos fazer essa transposição. Não tem sido diferente, hoje, a reposição. Nós perdemos Mineiro, perdemos Danilo, perdemos Josué, perdemos Favão, perdemos não sei o que, perdemos Cacá, perdemos uma série de outros jogadores, etc., Rodrigo, não sei o que. Estamos aí disputando com grande competência isso. aí entra a fase do conhecimento, o dirigente precisa conhecer. Porque se o dirigente não conhece, o que ele dirá para o técnico que quer contratar A ou B ou C? Como é que ele pode decidir? Como é que ele pode dizer sim ou pode dizer não se ele não conhece do produto? Se ele é apenas aquilo que nós dizemos um torcedor? Ele tem que entender disso. E o dirigente torcedor, o atleta percebe depois de 15 minutos. Depois de 15 minutos ele percebe que ele é torcedor. E aí, nesse diapasão, vai a disciplina, vai... Tem que saber, tem que saber, tem que conhecer esse processo. E, portanto, o São Paulo caminha fortemente. O futebol tem as suas vicissitudes, tem as suas dificuldades. talvez a beleza do futebol está exatamente na imprevisão. Não ter o replay no campo. Não é? Não ter o replay. Não é uma tecla de computador que você abre. E ela te responde. É justamente o oposto. Mas isso está ligado à emoção? Claro. Está ligado à emoção. Nós somos campeões agora contra o... no último jogo contra a América de Natal. Os cidadãos dizem... Mas você parece que não está emocionado? Sabe o que é? Eu acho que a emoção está ligada ao inesperado. Porque é uma coisa que eu esperava. É, exatamente. É isso. É uma coisa que eu esperava. Eu acho que essa coisa muda. Portanto, São Paulo tem estabelecido aquilo que eu disse no começo, um ponto de equilíbrio na condução. Um ponto de equilíbrio e conhecimento, competência específica na condução. Porque o dirigente de futebol, ele não se forma em escola. Não há faculdade que cuida disso. Não cuida de finanças aqui, cuida de planejamento, tudo bem. Mas como é que é o negócio do futebol, conhecer o futebol? Não tem escola para isso. Uma coisa é você conhecer a administração, você precisa conhecer porque você tem uma empresa grande, você precisa gerir isso com gente competente, etc, etc, etc. Agora, essa decisão de campo, ela é difícil, ela é difícil. E não é só o cidadão querer aquilo, aquilo é uma coisa que está mais ligada à pessoa, para perceber, perceber o jogo. Tem jogadores que a gente reputa importantíssimo e que o grande público não entende de diferente. Tem jogador que tem uma jogada de efeito, que faz aquela empolgação, etc, mas tem outro que não faz isso, mas tem uma eficácia enorme dentro do campo. Cumpre o seu papel, etc, joga para o coletivo, não tem o brilho pessoal, mas ele tem a construção coletiva. A gente precisa enxergar, precisa ver isso para poder dialogar com a comissão técnica, redarguir, concordar, discordar. eu acho que esse é o grande segredo de dirigir o clube de futebol. eu costumo dizer, eu me reúno com jovens, são paulinos, empresários, outros, e com os próprios dirigentes, vocês têm que se preparar que amanhã vocês vão dirigir o clube. e é muito difícil de dirigir. Se preparem, é muito difícil, porque não são coisas específicas de conhecimentos técnicos, científicos, não são. ao lado de razão, administração, racionalidade, você tem, como é que você administra emoções? As suas próprias são complicadas, imagina as coletivas. É muito difícil isso. Mas, enfim, é preciso que as pessoas se exercitem e vão se adequando a esse processo. É um upgrade, é muito importante para o Brasil, porque eu costumo dizer que o brasileiro respira sobre chuteiras. o governo, os governos não trazem o entretenimento do grande público. Quem pratica isso, um esporte coletivo e arraigado na cultura brasileira, é o futebol. É o futebol. A Copa do Mundo é o coroamento. A última Copa aqui, em 50, 16 de julho, deu a frustração que deu. o país ficou cabisbaixo. É preciso levantar a autoestima, é preciso trazer esse coroamento para o Brasil, o cidadão. Nós temos a pretensão de que a Copa do Mundo se inicia no Morumbi. É o jogo de abertura com a exceção da seleção brasileira. isso vai para o mundo inteiro, com aquela solenidade. Onde é isso? No Brasil, no estádio, o estádio é de um clube, é o São Paulo. Isso é um momento de imagem. É fundamental o cidadão lá do Sri Lanka saber que o São Paulo cedia uma Copa do Mundo, tem a abertura desse processo, uma coisa fantástica isso. Singapura. Então, eu acho que é fundamental que ocorra a Copa do Mundo, acho importantíssimo, e que o São Paulo esteja inserido com a sua arena nesse processo. Pode fazer muito pelo país do São Paulo porque ele dá exemplo. Quer dizer, a postura do São Paulo, ela constrói. Constrói porque ela é um exemplo. É positivo. Ela é positivo, é um exemplo. Mas eu vejo o futuro com otimismo, porque nós temos a pretensão de dizer que nós temos um centro de treinamento, treinamento, formação de atletas jovens que vai dos 11 anos até os 18, que é uma excelência. É um centro de excelência. Magnificamente administrado, técnico, com todos os requisitos, e com disciplina, e com os campos. Não precisa se imaginar. Completado agora com a lei de incentivos, fazendo um hotel, fazendo um refígio de grande volume, e as arquibancadas para que mandem os jogos dos juvenis, infantis e os juniores. Aquele centro de excelência vai ser o nosso oxigênio do futuro. do Obrigado.